Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado Obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo quebrados Laço de morte, cai por terra agora, toda enfermidade, cai por terra agora Toda maldição foi quebrada, receba, 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 receba Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado Obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo quebrados Laço de morte, cai por terra agora, toda enfermidade, cai por terra agora Toda maldição foi quebrada, receba, 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 receba Você vai liberar três decretos Eu vou fazer com o pastor Denis aqui Levanta a mão e profetiza Diga assim, meu irmão Mais alto, meu irmão Na tua vida O diabo perdeu Na tua casa O diabo perdeu Aqui na UMA DEB O diabo perdeu 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 O diabo 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 perdeu E a igreja do Senhor E a igreja venceu A igreja venceu A igreja venceu A igreja venceu E a igreja venceu E cada glória que tu dá É um demônio que cai Cada glória que tu dá É um demônio que cai Cada glória da glória É um demônio que cai Cada glória que tu dá É um demônio que cai É um demônio que cai Tchau, tchau.